Olá pessoal, olha aí gente, como é que tá a cidade de Manaus coberta de fumaça, olha aí, essa aqui é a cidadezinha de Manaus o sol não brilha o sol não brilha pessoal, porque a cidade tá tomada de fumaça meu amigo, tá lotada de fumaça a ministra aí do meio ambiente, acho que Marina Silva né, tava aqui em Manaus na sexta-feira agora eu não sei fazendo o que, esse povo não resolve nada tá aí ó, cidade tomada de fumaça olha aí como é que tá aí ó, entendeu aí assim, muito danos respiratório né, principalmente as pessoas que tem aí problema respiratório né, sofre muito né olha aí, aqui é a cidade de Manaus, tomada de fumaça meu amigo, olha aí ó você não vê nada não, o sol tá com vergonha de sair que a cidade tá tomada de fumaça aí é complicado né meu amigo aí é bem complicado a cidade tomada aí de fumaça e ontem rapaz, deu um pé de vento aqui em Manaus meu amigo, que acho que deu prejuízo pra muita gente porque lá em casa meu amigo, as árvores chegavam e adobravam ó mas foi um vento rapaz que acho que ela direcionou muito prejuízo às pessoas aí mas foi um vento viu mas é que não eu tô o mundo tá meio complicado né, o Brasil tá meio doidão mas é isso pessoal as pessoas desmatam, toca fogo não tem consciência né é isso aí que acontece ó cidade tomada por fumaça meu amigo tomada por fumaça complicado viu é complicado isso aí e aí na tua cidade aí, como é que tá aí o clima aí porque eu tava lá em Boa Vista meu amigo lá em Boa Vista um céu limpo agora aqui o sol tá com vergonha de aparecer de tanta fumaça o sol tá dizendo, vou aparecer nada e aí deixa nos comentários aí se a tua cidade tem esse fumaceiro aí deixa aí nos comentários e aí e aí Obrigado.